E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o GK. Estou sem câmera porque eu ainda, eu tô arrumando o setup ainda, mas pelo menos como vocês podem ouvir, o microfone eu já consegui arrumar, mais ou menos eu acho, mas enfim, hoje eu tô aqui com vocês pra trazer um pouco do PES 18. Saiu a beta no dia 20, a 1 da manhã mais ou menos, liberou a beta pra Play 4 pra jogar de graça, você não precisava ter a Plus pra jogar, e no Xbox One você tem que ter a live pra poder jogar, então no Xbox One não vale tanto a pena se você não tiver a live, porque você não vai precisar jogar, o jogo é só online, foi um erro da Konami pra mim, foi um erro sim, não faz sentido você jogar uma beta se a pessoa só pode jogar online, Se a pessoa não tiver uma internet boa, ela não vai poder testar seu jogo, como é que fica? Mas enfim, tenho experiências de que no futuro ela lance ainda uma demo, talvez pra PC também, pra eu poder trazer uma imagem até melhor, porque essa imagem aí foi gravada direto da tela de um PS4, como eu não tenho uma placa de captura, e eu não tinha como gravar no Play 4, e trazer de um HD aqui pra casa, eu tive que gravar com o celular, mas enfim, a imagem ficou mais ou menos, tá aceitável, dá pra assistir, E como vocês podem ver, só tem França e Brasil no time, só tem França e Brasil no time não, só tem França e Brasil no jogo, então só deu pra jogar, com esses dois times, são três modos se eu não me engano, é um contra um, esse que eu tô jogando, o co-op contra a máquina, três players de verdade contra a máquina, e o co-op três contra três, eu não cheguei a jogar nenhum dos co-ops, porque eu mal consegui jogar uma partida online, O negócio demora demais, demais pra achar a partida, um contra um, o três contra três, ele tinha que achar a minha partida, ele tinha que achar os meus, dois jogadores, e ainda tinha que achar três jogadores do lado de lá, o co-op três contra a máquina, eu não cheguei a testar, talvez eu teste, e depois traga mais algum vídeo pra vocês, O cara, é bem, o cara que tava jogando comigo é bem palhaço, como vocês puderam ver, ele não deixou rodar a cena de entrada, mas vamos lá, as primeiras considerações que eu acho que podem ser notadas, até mesmo na gameplay, é que o jogo tá mais leve, É, fanboys de PES vão chorar agora, porque eu vou dizer, sim, o PES é um jogo duro pra cacete, é um jogo muito duro, e eu tenho o direito de falar isso, porque eu jogo PES desde 2006, eu nunca joguei FIFA, a minha história é basicamente o seguinte, Eu joguei PES 6 até o 13, eu jogava só PES, quando saiu o 14, eu ainda aceitava um pouco, jogadores de PES que jogavam mais do que eu, não gostaram no 14, e eu ainda tava gostando um pouco, sendo que o 14 foi o ponto em que a bosta ficou diluída, em que o jogo ficou uma merda, ficou uma merda sem limites, Ficou horrível o jogo, porque eles mudaram o motor gráfico, mas não souberam corrigir, então eu ainda tinha esperanças no 14, mas no 14 eu já fui pro FIFA, eu já fui e falei, não vai dar, não vai dar, meio do ano de 2015, que já tava pra lançar, quer dizer, meio do ano, é isso mesmo, meio do ano de 2015, que já tava pra lançar, 2016, eu ainda tava no 14, eu não tinha comprado o 15, e eu decidi ir pro FIFA, eu peguei o FIFA 13, 14 e 15 numa promoção, isso eu ainda tinha o Xbox 360, o Xbox 360 não, isso eu tinha um Play 3 ainda, Então eu peguei o 3, o 14 e o 15 na promoção, e joguei, e foi aí que eu comecei a gostar de FIFA, porém eu não abandonei o PES, eu continuava jogando o PES, não muito, obviamente, não comprando, obviamente, Então sim, eu jogava o PES pirata, porque eu não tinha coragem de gastar 200 reais num jogo, que eu joguei o 14 e não tava tão bom, eu joguei o 15 e eles não melhoraram nada, e eu peguei o 16 e eles não melhoraram nada Uma pessoa, velho, que tem, tipo, que tem ciência de que um jogo é bom e não, tipo, PES é melhor que o FIFA, o FIFA é melhor que o PES, ela vê que não dá pra gastar, não dá pra gastar 200 conto Num jogo que tem 3 anos já que a empresa não melhora, tem 3 anos já que a empresa não melhora, 2014, 2015, 2016 e 2017, foram anos péssimos para o PES, péssimos, horrorosos para o PES, anos horríveis, horríveis, velho, horríveis, 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 sem limite, horríveis numa, 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 é, como eu posso dizer, numa proporção É, inimaginável, velho, porque PES caiu muito à venda, porque eles simplesmente não melhoraram o jogo, eles simplesmente não melhoraram o jogo O jogo continuava um jogo travado, em que fãs, é, cegos do PES, insistiam em falar que o jogo é real, que FIFA é uma bosta e não sei o que, só que se você vai olhar Uma coisa tão simples quanto a curva de um jogador, no PES não existe, se você tá correndo em linha reta e você decide começar a descer, no FIFA o cara sente a física Ele vai tendo que diminuir a velocidade, ou no mínimo escorrega, ou no mínimo faz uma curva, né, seguindo uma linha realmente curva No PES não, você tá correndo em linha reta, se você bota pra baixo, ele simplesmente quebra, de uma vez, como se ele fosse fazer um hexágono A qualquer momento, ele tá em linha reta, eu vou representar de alguma forma na tela pra vocês aí Mas ele tá em linha reta, ele simplesmente quebra em uma diagonal de, sei lá, de 80 graus, ou sei lá, 45 graus E quebra pra direita, quebra de novo pra baixo, ele não tem uma, como eu posso dizer, ele não tem uma suavidade nos movimentos Isso tira todo o realismo do jogo, até porque eu que nunca joguei futebol profissionalmente na vida Sei que se eu virar de uma vez, no mínimo meu tornozelo vai embora No mínimo meu tornozelo vai embora Então tipo, é um realismo que falta no PES e que, pasmem, na beta do 18, aparentemente tá de volta Aparentemente Sem certezas, sem confirmação E sem esperanças também Porque na beta, na demo do PS17 Que inclusive tá livre até hoje Na Steam, por exemplo Se você tem computador Seu computador não precisa nem ser tão forte Você... Cala a boca! Seu computador não precisa nem ser tão forte Você pode entrar na Steam Baixar a demo do PS17 E jogar Você vai ver que a demo do PS17 também tava assim Também tava fluida Também tava mais real, entre aspas Também tava mais suave Dava pra ter esperança E aí veio o PS17 E né? Todo mundo já sabe Pior do que o 16 Melhora em gráfico Melhora em texturas Mas e a jogabilidade? Eu não jogo a textura Eu jogo o jogo Eu não jogo o gráfico Eu jogo o futebol É isso que a Konami tem que pensar E falta E mais uma vez tá aí Uma beta Que só pode ser jogada online Ou seja Praticamente Foda-se Joga quem gosta do jogo Um cara que não gosta Ele não vai perder tempo Demorando 10 minutos Pra achar uma partida online Então tipo Ela basicamente Entregou Jogou a toalha Joga quem joga Joga quem gosta Quer dizer E quem gosta É quem vai falar Se tá bom ou não E quem gosta Não vê erro no jogo Então não vai falar Se tá ruim Não vai falar que tá ruim Não vai achar defeito Porque quem gosta Não acha defeito em PES E é isso É torcer Pra PES Não ter mais um ano horrível E perder Espaço pro FIFA Porque PES Perdendo espaço pro FIFA O FIFA Para de tentar ser melhor Se o FIFA Para de tentar ser melhor O FIFA Não vai ter melhoras No futuro E aí vai estacar E FIFA Vai ter o mesmo destino De PES E aí a gente Não vai ter jogo De futebol nenhum A base do mercado É a competição Se o PES Não entrar forte No mercado Não vai ter nada Pra poder melhorar No futuro Então é isso Basicamente é isso Que eu achei Do jogo Não melhorou muito Mas dá pra ter Um pouco de esperança Porque em relação A demo de PES Se formos nos colocar Nesse momento No passado Na demo do PES 17 Essa tá melhor Que a do 17 Com certeza Movimento É Animações Chutes Corrida Jogabilidade Etc Mas É esperar o jogo Porque sempre que o jogo saiu Desde o 14 A demo sempre foi melhor Em jogabilidade Que o próprio jogo Quando chega o jogo Fica tudo Muito Linha reta Fica tudo Muito quadrado Tanto o movimento dos jogadores Quanto a animação E etc Por exemplo Uma coisa muito chata no PS É que você junta Três jogadores Em um só E esse um Ainda consegue fugir Magicamente Indiferente Seja o time Que você está Se você tiver com o Brasil E o outro time For o Cruzeiro O atacante do Cruzeiro Passa por sua zaga Inteira Com um simples toque Muito adiantado E mentiroso Na frente É o realismo Que falta no jogo É incrível Como a empresa O tamanho da Konami Não consegue enxergar Que a única coisa Que falta no jogo Dela É realismo E a próxima América É virina 25 19 28 28 29 28 30 29 29 21